olá pessoal bom dia pra vocês para quem está assistindo o vídeo na parte da manhã quem está assistindo à tarde boa tarde à noite boa noite estou fazendo uma visitinha aqui no orquidário aqui na casa das orquídeas da minha amiga Keila aqui do Jatai e aí chegou uma remessa de orquídeas aqui Catleia no Bílio aí eu vim cá para estar gravando essas plantas para vocês né registrando aqui as floradas as variações dessa espécie que ela é linda né uma planta bem assim diferenciada que ela é lá da região do Tocantins e tem alguns detalhes aqui que eu queria estar mostrando para vocês detalhes na forma da flor né mas assim já peço a vocês que não é inscrito já se inscreve no canal e ative o sininho para estar recebendo todas as notificações para estar chegando os vídeos legais para vocês e aí eu vou estar mostrando essas amalhas para vocês algumas outras florações ali de outras orquídeas né para vocês verem que maravilha pessoal olha aqui começando aqui por esse touquinho olha que touquinho abençoado olha aqui aqui tem umas três quatro plantas aqui nesse touquinho olha a forma dessas flores ó ó essa aqui é um rosa bebê rosa bebê porque assim rosa bem clarinho né olha as estrias que tem no labelo dela com esse verde limão ao centro planta muito bonita né posso aproveitar e tanto que elas são floríferas ó aqui essa parte de cima que ela saiu uma arte com quatro flores ó quatro flores grandes ó aqui saiu outra arte aqui com outra florzinha aqui embaixo já tem mais três aberta essa aqui é uma das primeiras aqui olha isso aqui para vocês ver pessoal um quatro três botão vindo para abrir ó pessoal o detalhe dessa ó essa aqui ó já é um rosa bem mais claro é o centro da flor dela aí ó onde tem as estrias também já mais disfarçado né um detalhe um pouco diferente mas não deixa de ser linda né olha o cultivo delas touquinho de sanção do campo e aí vocês vê que elas agradam elas amam né olha aqui pessoal essa outra aqui essa outra que já tem um tom mais rosa mais a ponta do labelo dela é quatro flores também lindas ó perfeitas olha estou aqui aqui pessoal mostrar para vocês aqui para vocês verem um detalhe ó olha isso é uma planta maravilhosa ó olha o detalhe do labelo ó coisa mais linda quatro belas flores também a gente pendura ela aqui onde ela tava quietinha e esse detalhe que vocês verem o labelo também a estria dela tanto que é bonitinho as veias né os riscos e que outros também o detalhe dessa outra três grandes flores e olha essa malha que só essa aqui é a malha mais escura um pouco de uma malha rosinha mas mas escuro a planta plantada no pouquinho também né na casca bem enraizada e aqui outro detalhe dessa outra malha e também bem bonita só olha essa aqui essa que eu tava mostrando para você e queria mostrar para vocês o detalhe dessa aqui ó essa aqui eu acho ela bem mais bonitinha tipo assim ela tem nas pétalas dela umas estrias bem bonitinha bem rosa tipo aqui na ponta ó bem aqui olha tanto que é bonitinha essa aqui eu acho que ela é diferenciada sabe ela tem um detalhe particular dela né uma das mais bonita que eu vi aqui aí também tem uma malha quase branca aqui também ó bem clarinha mesmo quase branca aberta também tem outras ó aqui atrás tanto que essa está bonita também ó olha essa grande aqui ó as flores bem grandes ó as veias dela do labê elas são bem fortes bem vivo que legal bastante florações pessoal agora está mostrando para vocês a floração de umas outras espécies de orquídeas que tem aqui aqui e aqui então é pedendo esse aqui é que eles é pedendo uns comuns que as pessoas cultivam é nas suas casas isso aqui é a qualidade dele é mais alaranjadinho né olha como que é cultivado ele é cultivado no cachepô e aí ele sai bastante florzinhas né bastante frentes fica bem bonito pessoal temos aqui também ó uma encicla plantado no cachepô com as flores já começando a abrir olha que legal essa aqui é para ser uma encicla argentinenses é uma planta que bem robusta né que cresce as suas artes florais ficam bem grandes né aqui tem uma ionopsis a ionopsis também chamada de viuvinha né plantinha bem bonita olha o vegetal dela como que é aqui tem um catarseto ciliato olha a tonalidade desse catarseto pessoal é só uma flor diferenciada ó parece um coração né lembra um coração essa parte de baixo dele aí ó muito lindo ali também tem um outro que tem uma tonalidade um pouco diferente vou mostrar para vocês verem desse mesmo ciliato aqui ó é esse aqui ó deixa eu pegar ele esse aqui ó ó tá vendo já é um rosa mais clarinho um rosa mais clarinho variação do ciliato também aqui também tem mais algumas ionopsis e aí estão começando a abrir as flores também ó olha que legal florzinha tem uns outros aqui também abrindo ó pessoal mas o forte aqui mesmo elas não brilham a malha estavam muito bonitas mesmo né é como que é o cultivo dessas ionopsis aí elas são plantadas assim ó em touquinhos de madeira dessa forma que vocês estão vendo ó não tem segredo ela gosta de calívia ela gosta de cá solta é a vez aliás elas não gostam de terrado substrato as raízes no substrato ela gosta de calívia assim planta ela aqui no touquinho assim ela vai bem desse jeito aí ó é assim que ela gosta de viver ah e voltando a falar aqui do ciliato tem um outro aqui também que eu acho que eu percebi que tem uma outra diferença deixa eu ver se eu consigo pegar ele ali pra vocês verem esse outro aqui ó só pra vocês verem aqui comparando ó esse outro aqui ó ele é mais roxinho ó esse do lado esse aqui ó aí ela é mais roxinho o labelo esse aqui ó já mais disfarçadinho ó tá vendo ó já é assim um rosa mais claro e é mais ao centro muito legal e como que é o plantio deles também olha aí só de ser plantado nessas ripinhas de madeira né não tem segredo né a forma de cultivar eles assim como também está plantado esse outro aqui ó umas plantas que não tem muito segredo pessoal mas vai bem cachepô em casca de madeira é toda forma que você plantar aí não plantar na terra ele vai bem desenvolve bem tem as mini falianops também que essas aqui ó só pra vocês verem aqui elas é bem pequenininha ó olha o tamanzinho das flores delas ó bem petititica mesmo já tinha já tinha dormido bonita né pessoal as minhas falianopsis aí aqui tem a cimbídeo negro ó cimbídeo negro são essas peças flores bem escuras olha como que sai a arte dela ó bem na base dos pessoas do burro dela ela é uma planta terrestre e aí saiu bastante flores e deve ter mais de dez flores aqui dentro as quinze flores eu acho nessa arte aqui outro aqui ó bem florífero também ó bastante flores olha que legal essa aqui nossa mas ela tem também pois é pessoal pra quem não conhecia o cimbídeo esse cimbídeo que tem essa tonalidade de couro aqui ó bem escuro aí ó tá aí pra vocês ó o registro dessa bela planta esse aqui ó ele tá vindo outra arte ó que legal além dessa aí já tá florida né tá vindo essa outra arte aqui ó aí também tem falianópsis né tem bastante variações de falianópsis aqui ó tem essa tonalidade tem essas com esse detalhe ó ai que legal e aqui tem as falianópsis gigante gigante que eu falo porque é uma planta graúda bem robusta né pra vocês verem aqui ó olha o tamanho das folhas dessa planta olha e olha o tamanho desse caixa olha as flores então gigante, gigante não tem lógica isso aqui é coisa muito bonita as aqui todas estão pra venda também olha essa cor aqui pessoal esse amarelo com com esse vermelho do labelo muito linda né e as amalitas só o ouro né olha o tamanho dessa só o ouro tira dessa aqui pois é pessoal isso aqui é as orquídeas da minha amiga aqui a Keyla né que ela vende né então tem bastante planta aqui diferenciada tem muita rosa do deserto rosa do deserto parte de 25 reais eu acho tem ali maiores também né olha essas flores várias tonalidades tem essas que é aberta também tem essas dobrada que lembra rosa né lembra aquelas roseira olha essa escura olha essa escura tanto que é linda ó olha que maravilha pessoal muito bonita mesmo ali também tem as dendróbio florida essa aqui é as dendróbio nobile agora é a época delas né florida aqui mais algumas também olha a tonalidade dessa aqui esse rosa ovo ovo que eu falo gema né a cor da gema do ovo muito bonito olha essa dendróbio aqui tem mais uma também olha que maravilha tem que pagar tá paga né não tá tirado pois é pessoal eu sei que eu tô mostrando pra vocês hoje um pouco das orquídeas aqui né mas o foco maior que era as amales né a variação das cores delas né planta bem bonita agradeço vocês terem ficado até o final do vídeo novamente já peço quem não é inscrito já se inscreve aí dá aquela força pra nós deixa seu like o like também ajuda muito porque quanto mais pessoas deixam seu clique mais o vídeo vai ser é recomendado pelo youtube abraço pessoal Tchau tchau Obrigado.